Neste momento o presidente Lula recebe a taça FIFA ao lado do escritor Paulo Coelho, embaixador da candidatura brasileira e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, recebe o certificado oficial do Brasil como sede da Copa de 2014. Neste momento o técnico Lula, o técnico Dunga e também o Romário como embaixador brasileiro dessa candidatura. Também ao lado do presidente Lula segura ali a taça FIFA. São Paulo pode ser abertura se houver condições. Eu disse antes que o Sérgio Cabral me dissesse qualquer coisa, eu disse o seguinte, final da Copa no Maracanã. São Paulo pode ser abertura se houver condições. Os tucanos, em particular o Sérgio, não queriam a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Não queriam. Queriam ou em Brasília para viabilizar o acordo com a Ruda ou em Minas Gerais para viabilizar o acordo com a Aécio. Eu queria agradecer ao Arruda também pela apolida e evidentemente aqui o Arruda no ano que vem vai para a reeleição. Mas aqui tem uma piada que eu não resisto de fazer aqui. Se eu definisse algo no plano nacional e ele viesse junto, o lema seria, vote num careco e ganhe dois. Governador, qual é a sua posição oficial e definitiva sobre estádios na cidade de São Paulo para a Copa do Mundo? Eu acho que tem que ser Morumbi. Morumbi está pronto, não tem nenhum outro estado com esse tamanho. Não dá para fazer um novo estádio, até porque aí nós ficaríamos com o estado sobrando. Porque o Corinthians joga no Pacambu, o Palmeiras no Palestra Itália, o São Paulo no Morumbi. Se tiver um quarto estádio, essa coisa de que vai usar a arena multiuso, etc, é tudo muito duvidoso. Então eu acho que tem que melhorar o Morumbi, a diretoria do São Paulo se comprometeu, eu confio que cumpra esse compromisso. E no que se refere ao estado, nós estamos fazendo a nossa parte, que é levar a linha de metrô que vai ficar a um quilômetro do estádio. Isso significa que não vai haver dinheiro do estado para o estádio do Morumbi. Dinheiro do orçamento do estado, não tem como, porque o Morumbi é um estado. Qual era o discurso? Dinheiro público para futebol, para abertura da Copa? Não. O Morumbi estava prontinho, o estado do Morumbi, para fazer a abertura. Aí detonaram os governos do mês. O senhor acha que há uma campanha para derrubar o Morumbi da Copa de 2014? Eu enxergo nitidamente isso. Nós temos dois grupos fazendo pressão. São grupos de governadores de estados, que querem fazer a abertura da Copa nos seus estados, e procuram descaracterizar o Morumbi. Quais são os estados? Os estados é de Minas Gerais e Brasília, que procuram descaracterizar o Morumbi, porque querem politicamente se avantajar nesse processo, fazendo a abertura dos seus estados. O Beluso, como um bom palmeirense, apresentou o projeto da Arena. Os caras não aprovaram o projeto deles. Aí o Corinthians queria fazer lá em Pirituba. Eles reprovaram, disseram que a área estava contaminada. Aí o cara do Corinthians, o Andrés, foi lá no Lula, articulou e vai fazer lá em Itaquera, o campo da Copa do Mundo. Quer dizer, até as coisas mais simples, mais óbvias, mais elementares, esses caras são tão incompetentes, imagina! Quem é que não quer, num país, numa cidade, uma abertura de uma Copa do Mundo? Uma abertura de uma Olimpíada? Porque eles se dizem empresários, empreendedores, de miriri-miriri. Mas não são nada disso! A Copa de 2014 deve gerar 142 bilhões de reais. É o que mostra o estudo da Ernest Young e da FGV, que contabiliza investimentos diretos, indiretos e induzidos nos próximos quatro anos. O compromisso que hoje nós firmamos, entre o governo federal, os estados e as cidades-sedes da Copa, combina responsabilidade de um lado e ousadia de outro. Responsabilidade, porque nós estamos aqui hoje, nessa primeira fase, assumindo uma parceria entre os diferentes entes federados, uma parceria num montante de mais de 19,5 bilhões de reais, que abrange tanto a questão da mobilidade urbana, como mostrou o ministro Orlando, como a questão dos estádios, de futebol, como também a questão do sistema hotelista. Bola na traga e não altera o placar, bola na área sem ninguém pra caber, se a bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um whisky-tart, de ploma pendurada na parede do quarto, tipo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. Bigger, bigger! Essa coisa de quem vai usar a arena no último último, etc., tá tudo muito duvidoso. Eu posso morrer pelo meu time, sem ele perder, que dor imenso, posso chorar se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta, não agaranta, que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, tapete da realeza é perdi, pelo parabola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque, o centroavante, o mais importante e emocionante, é uma partida de futebol.